Essa faca acaba de ser vendida por um valor muito, muito alto, de 135 mil reais. Mas calma que vocês vão entender a história, porque é o seguinte, apesar de ela parecer uma Blue Jam 100% azul, até parece uma Carambis 387, na realidade, esse daqui é o lado de trás da faca, é o backside dela. Enquanto que o playside é desse jeito, com essa faca aqui dentro do jogo, sem você estar inspecionando e olhando a parte de trás, na realidade, você tem isso daqui enquanto você joga. E eu não sabia que o mercado já estava desse jeito, cara. Hoje eu vou mostrar para vocês a Carambis backside mais cara já vendida no mundo. Apesar de eu não ter o menor interesse em investir em facas com o azul do lado de dentro, porque eu gosto de azul na frente, basicamente, cara, agora o mercado está diferente. O azul aqui no backside pode valer muito mais do que a gente imaginava. É claro que o Overpay não é tão grande quanto uma Blue Jam que tem azul no playside, por exemplo, uma Carambis Casey Hardened Field Tested normal, aleatória, tá? Com pattern random, que não seja nem Blue Jam e nem Gold Jam no playside. Ela custa cerca de 4.500 reais, enquanto que uma mesma Carambis Field Tested com 100% de azul no playside custa pelo menos 900 mil reais no mercado de hoje. E essa Carambis aqui, que, cara, o playside dela é muito estranho, mas é totalmente azul no backside, ela vendeu por um absurdo de 135 mil reais, velho. Vocês pagariam tudo isso para ter uma faca que é azul só enquanto você está segurando o F, o cara tem que jogar assim, tá ligado? O cara dá uma bala, pega a faca, puxa o F e segura. E joga assim, tá ligado? Eu sei que tem uma bind para que, automaticamente, quando o cara puxa a faca, ele já segura o F e fica analisando a faca aqui desse jeito, olhando o backside dela. Mas, mano, eu vou comparar essa faca aqui com uma faca que eu vendi recentemente, perto desse valor aí de 130 mil reais. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Seja bem sincero, vocês preferem pagar 135 mil reais nisso daqui, que você só vê o azul quando você clica F para inspecionar a faca, ou vocês preferem pagar 140 mil reais, que foi mais ou menos o valor de venda, nessa Nômade aqui, Blue Jane, no playside. Você não precisa ficar apertando o F aqui, apesar de que ela também tem uma boa quantidade de azul atrás. Cara, eu nunca que eu trocaria essa linda Nômade com 100%, 99,9% de azul no playside, por uma outra faca que não tem azul no playside. A China tá louca, eu vou confirmar agora se essa venda realmente aconteceu, porque, na moral, velho, não faz sentido nenhum para mim isso. E, bom, eu vi essa publicação no Twitter, cara, que chamou muito a minha atenção, onde esse colecionador maroco tweetou que o pattern top 1 de Blue Jane, backside, né, pra caramba, e a gente vendeu por 26.400 dólares. Isso seria, na cotação de hoje, mais de 135 mil reais. E eu já logo corri para o Buff 163, no mercado da China, que foi onde eu achei que teria acontecido essa venda. Não é que realmente ela rolou, mano. Na moeda da China aqui, o renminbi, foi 190 mil yuan. E tá aqui, velho, eu vou até carregar ela aqui, ó, no CS2. Realmente, essa é a faca. Que valor absurdo, cara. Bom, eu vou ser sincero, tá? Se alguém me manda uma foto e me fala, cara, essa carambit aqui vendeu por 135 mil reais, float minimalware muito baixo, eu ia falar, pera lá, cara, isso aqui não tá certo. Tipo assim, se eu visse uma foto rapidamente e falasse, pô, só 135 mil reais é muito pouco. Mas, o detalhe, né, eu iria achar que o azul estaria no playside. E aí, a gente estaria falando da carambit 387, é a única que realmente tem 100% de azul blue jam. Mas olha como é que é o playside. Se alguém me mandou uma foto, pô, essa aqui vai dar por 130 mil, eu ia falar, o cara tá louco. O cara pirou o cabeção. Mas é real, galera. 417 é esse pattern, top 1, pra backside, né, das carambits blue jam. Se eu não me engano, um colecionador brasileiro já teve uma dessa. E olha o preço que chegou o mercado de skins de CS. Tem gente que paga 135 mil reais para ter o azul na parte de trás da faca. Será que esses chineses estão começando a ficar malucos? Se não tivesse uma outra opção boa, gastando cerca de 135, 140 mil reais, que é essa daqui, né, que eu acabei de mostrar pra vocês, eu pensaria que talvez faria sentido. Mas não precisa nem ser uma nômade. Tipo, o cara poderia ir atrás de uma carambit com, sei lá, um pattern um pouco pior e pagar, sei lá, essa grana pra ter um pouco mais de azul no playside. Existem apenas 9 dessas facas com o pattern 417 na carambit no mundo. Aparentemente, duas estão banidas. Uma tá na conta do HFB, então tá esquecida lá, né? E aí a que foi vendida é a segunda menor. Se fosse a top 1 float, eu até entenderia esse valor de 26 mil dólares, que é muita grana por uma faca. Mas, mano, eu tô perplexo. Até agora eu tô de cara com essa notícia. Eu não consigo acreditar que pagaram 135 mil pra ter o azul assim. O cara vai jogar só assim, mano. O cara vai jogar só assim, tá ligado? Ele vai correndo pelo mapa, ele vai fazer uma bindzinha lá, que fica apertando F pra sempre, fazer um macro no PC dele, sei lá. O cara vai andar assim pelo mapa, velho. O cara nunca vai querer ver o playside da carambit dele. Vai matar alguém, vai puxar e já vai espressionar. Porque, realmente, se o cara não quiser ver o playside, ele já deixa automático aqui pra puxar o F, né, mano? E aí esse, teoricamente, vira o playside da faca. Mas sei lá, velho. Eu achei meio loucura, mano. Não sei, o cara deve estar delirando pra pagar tudo isso. Eu não consegui descobrir quem que comprou essa skin. Apenas tá lá o histórico de quem tinha ela por último e vendeu. É um colecionador chinês que tem várias skins. Inclusive, ele tem uma 387 no inventário dele. Então, assim, deve ter tentado vender pelo máximo que ele conseguiu. Provavelmente, ele não vende essa 387 field tested aqui dele. Mas, olha, o colecionador que comprou a faca desse cara tava muito afim de comprar uma carambit blue jam com azul exatamente no backside. A não ser que ele esteja louco. Talvez ele realmente queria ter uma carambit blue jam com azul no playside e no backside. Igual esse colecionador, porque ele tem algumas fotos aqui que, claramente, é pra ostentar essa coleçãozinha que ele já tinha, né? Das duas blue jams top 1. A blue jam com playside top 1 e a blue jam com backside top 1. Que é essa arte aqui da Steam, né? Vai entender, né, mano? Esses colecionadores da China, talvez eles façam tudo pra depois fazer umas artworks legais. Não necessariamente pro cara ficar jogando com a faca, mas sim pra ele ter aí essas imagens muito loucas. E, mano, 135 mil reais numa faca que não tem azul no playside. Eu achei maluquice. Só que, realmente, o cara já tava ostentando antes uma coleçãozinha como se ele tivesse duas blue jams 100%, né? Agora as peças começam a se encaixar e talvez faziam um pouco mais de sentido. Mas, tipo assim, teria outras opções. Nem precisa ser aquela nômade 4 ou 5,6. Eu dei exemplo que eu vendi ela recentemente, bem próximo a esse valor, né? Tem algumas outras nômade como essa, por exemplo, que é a 1,69. Que mesmo com o float em fio de teste de aqui, ela continua linda. E pagaria cerca de 135 mil reais. Eu vi essa faca anunciada mais ou menos pra esse preço. Então, tipo assim, eu acho que ele cometeu uma maluquice. Eu, no lugar dele, compraria uma faca blue jam que tem o playside azul. Mas também esse colecionador já pode ter uma faca com playside azul. E aí, teria uma com backside azul também. A gente não sabe a história inteira. E, ó, galera, achei que na Steam realmente, mano, tem uma buy de um alias aí que você aplica pra que quando você troca pra faca, automaticamente, quando você solta o Q do teclado, já inspeciona. Vou testar aqui pra ver se funciona. Ó, mano! Pior que funciona, velho. Pensa aqui, gente. Tipo, você tá lá jogando, pá. Você mata um boneco. Aí você pega a sua faca, automaticamente, magicamente, ela fica inspecionando para você, cara. Que buy de maluca. Agora ela fez um pouco mais de sentido pra mim, ó. Porque, realmente, ó, digamos que eu tô aqui, matei um cara, puxo a faca automaticamente e eu já vou ver o backside dele, cara. Esses chineses, esses chineses, eles são malucos, velho. Esses chineses, esse cara tá avançado, velho. O cara tá avançado. O cara pagou R$133.000 pra ter uma faca que parece que custa uma faca de um milhão. Porque, sério, se eu pego aqui essa faca, coloco no Photoshop e aí pego a minha 387, o Playside dela, que é esse daqui no caso, mano, parece muito, velho. Parece muito. E agora eu não sei como é que eu vou retirar esse buy de aqui, essa alha. Putz, velho. Vou ficar pra sempre preso com essa buy de aqui, ó. Eu troco a faca, já inspeciono a parte de trás da carabit. Mano, que mundo maluco. Não entendi o porquê de pagar tanto, mas, ao meu ver, como investidor de Blue Jans, isso é bom, cara. Isso é bom. Que tão pagando um absurdo por uma faca que nem sequer tem azul no Playside. O que você achou? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.